A última palavra é a palavra de Deus Não importa o que as pessoas dizem a seu respeito Não importa o que Deus diz a seu respeito O que Deus pensa de você? É isso que é importante saber hoje Porque tem gente que é muito bonita pra falar Que é muito bonita pra cantar Muito bonita pra tocar E as pessoas pensam que aquilo é lindo Mas diante de Deus não tem nenhuma palavra de oração Ou diante de Deus não é conhecido lá no céu Deixa eu te dizer uma coisa Importa mais agradar o Senhor Diante da presença do Filho, do Cordeiro Do que agradar o povo Importa mais ser conhecido no céu Do que ser conhecido na terra Por isso que eu digo Se alguém falou que você não ia ser ninguém Ah não, você não vai entender Se alguém falou que você não ia ser ninguém Eu quero dizer que Deus está dizendo nessa noite Que você vai muito além Você conhece a música? Então vamos cantar ela em nome de Jesus Quero ver vocês cantarem É melhor parar de me perguntar Os meus sonhos não revelarem Todos meus segredos batados que estão no meu coração Me cantando Me cantei Porque eu canto Me entregando a paixão Mas em Deus Lega-se um canto De uma amarga ilusão Pode cantar, vai! Alguém falou que eu não ia ser ninguém Mas Deus mostrou que eu não ia ser ninguém Mas Deus mostrou que eu não ia ser ninguém Mas Deus mostrou que eu não ia ser ninguém ... ... ... Deix dedos I